Salve rapaziada ligado no canal da minha Skate School. Seguinte, tô aqui hoje na Toy Skate Shop pra te ensinar como montar aquele skate tão pesado pra fortalecer. O Sanzinho já tá ali, ó. Salve, San. Salve, pai. Tá de boa? São trabalho aqui na loja pra fortalecer a galera. Todas as dicas sobre skate só coloque na Toyz e falar que é assim, mano, né não? É nóis, tamo junto, pô. Se você quiser uma dica pra cortar lixa, vamos... Tá vendo? Tá vendo? Mas enfim, galera, é isso aí. Bora lá montar esse skate tão aqui. Bom rapaziada, tô aqui então com o shape da Rondar. Esse shape aqui é um shape que eu tô gostando muito. Tamanho 8.0. É uma medida que eu gosto muito de andar porque ele ganha mais um pouco de estabilidade e também tem agilidade. Então é uma medida que eu gosto bastante de estar usando. E agora, bora partir aqui pra colocar lixa, beleza? Você vai pegar um estilete, toma muito cuidado. Se você for uma criança, peça ajuda de um adulto. Ou se você for louco, peça ajuda também. Mas enfim, faz um cortezinho aqui no plástico. Ele vem com plástico pra mostrar que ele não foi usado, beleza? Então é só você tirar o plásticozinho. Aí já vem com adesivo. Informativo sobre o shape. Deixa aqui embaixo. E galera, sempre quando tiver uma parte mais repetitiva, eu vou estar sempre cortando ou então adiantando aqui pra agilizar mais o processo, beleza? Bom, vamos lá pra parte então da lixa, ok? Bom pessoal, tô aqui então com uma lixa da Source. Uma lixa que eu tô gostando também, emborrachada. É muito importante você entender que uma lixa emborrachada, ela ajuda muito na hora que você vai mandar suas manobras. Porque às vezes quando você vai mandar alguma manobra flipada e acaba pegando a parte de baixo da lixa no obstáculo, se é uma lixa nacional, ela acaba rasgando mais rápido. A lixa emborrachada, ela já gruda e fica melhor no skate. Então faça um investimento e compre uma lixa emborrachada pra ajudar ali na secessão de rolê, beleza? Bom, vamos lá colocando, pega na ponta da lixa, tira a camadinha aqui. Primeiro você tem que conseguir tirar, beleza? Se você, quando você comprar uma lixa emborrachada, algumas, elas vêm com uns furinhos que normalmente é pra não dar bolha, beleza? Então vamos lá pessoal, o primeiro passo que você tem que ter aqui, Você tem que identificar qual que é o tail e qual que é o nose, certo? E aí com isso, se a sua lixa ela tiver um desenho, você sempre coloca esse desenho voltado pro tail. Então vamos lá ó, normalmente na hora de colocar lixa o que eu costumo fazer? Eu venho aqui, meço com os meus dedos o tamanho do shape. Aí eu vou no olhômetro aqui mesmo, encaixo pra não ficar nenhuma parte pra fora, Se você viu que ela tá pra fora assim ó, dá uma ajustada, beleza? E encaixa na ponta do nose, encaixa na ponta do tail. Eu costumo fazer isso aqui ó, eu apoio minha mão no meio, fecho e aí vou jogando ela pras extremidades. Que aí o skate ele fica totalmente sem bolha. Aí pra dar uma arrematada o que eu faço? Eu pego aquele papelzinho lá que eu usei ó, coloco aqui por cima, E aí eu passo a mão só pra dar o acabamento final. Bom pessoal, depois que eu coloquei a lixa, assim como você pode ver, ela não ficou... Olha, cai tudo! Ô, para de rir aí, velho! Mas enfim, assim como você pode ver, a lixa do skate ela tampou completamente a parte de cima do shape, É assim que ela deve ficar, beleza? Então agora você vem, pega um pedaço de ferro, ou então uma chave, ela serve muito pra isso. Aqui eu peguei uma ferramenta, tá? Pra marcar o shape, isso daqui vai te dar uma base quando você for cortar. Então você vem aqui ó, apoia a chave na beirada do shape e começa a destacar o shape. Bom pessoal, então aqui ó, como vocês podem ver, o shape ficou desenhado certinho. Então o que eu vou fazer agora? Eu venho com o estilete, certo? Aí eu faço um pequeno corte aqui na beirada, tá? Esse pequeno corte aqui, ele vai te ajudar a encaixar o estilete e a puxar. E aí você coloca o estilete mais ou menos em um ângulo de 45 graus, pra que ele venha rente. Não coloca ele pra baixo assim totalmente, porque senão ele vai pegar no shape e acabar estragando. Então ó, coloca ele, mira certinho com essa borda que você desenhou, e aí é só seguir. Vamos colocar aqui um pedaço. Eu costumo sempre fazer primeiro essas partes mais retas aqui, depois fazer sempre o acabamento aqui do lado, certo? Então vem ó, depois concluiu aqui, vem e faço mais um cortezinho aqui. Dou uma leve desgrudada, puxo a lixa, tomando bala. Bom, acabei aqui pessoal. Você viu que sobrou um pedacinho de lixa, isso daqui você pode estar usando pra fazer um acabamento aqui na lateral, tá? Só pra o skate ficar mais certinho. Beleza? Mas eu não costumo muito fazer isso, certo? Mas uma dica que eu deixo pra você. Eu costumo fazer o seguinte, quando a lixa, ela tá muito nova, a digital começa a ir pra vala. Então eu pego um pouquinho aqui ó, e passo levemente no nose, onde eu vou pegar no skate pra jogar. Então eu venho e passo levemente ó. Só pra dar uma agastada ali pra não sugar demais a minha digital. Bom pessoal, depois que você já colocou a sua lixa e deu aquele acabamento filé nela, você vai pegar o seu parafuso de base. Eu peguei aqui o parafuso de base também da Rondar, skate. É um parafuso muito bom, próprio ali pro skate. Ele já vem com o encaixe da chave L, que ele é um formato um pouco mais hexagonal, certo? Pra isso você vai precisar de uma chave dessa. Ou, o que que eu recomendo? Compre uma chave de catraca, porque ela é uma mão na roda na hora de você colocar. Então bicho, essa daqui ela é bem completinha, ela já tem já até a parte onde você vai lixar o skate, já tem a chave 10, já tem a chave do truque, já tem a chave de roda. Então cara, é compensa fazer esse revestimento, porque é uma chave que vai te ajudar muito na sua sessão ali. Antigamente eu demorava uns 15 minutos pra trocar meu skate, agora eu levo 5 minutos pra fazer isso aqui. Beleza? Então adquira uma chave dessa daqui que vai te ajudar muito. Bom pessoal, então pra você colocar o seu parafuso, o que que você tem que fazer? Pega primeiro, pode pegar sua chave L, e aí você vem aqui num buraquinho onde você vai encaixar a mesinha do seu truque. Vem e fura a lixa do skate. Por quê? Quando você for inverter pra colocar o parafuso, você já vai saber aonde você tem que colocar e vai facilitar o encaixe do seu parafuso. Beleza? Então fura a lixa. Se você quiser, eu gosto até de dar um acabamentinho aqui, ó. Só pra aparecer mais e tirar toda a lixa que ficou aqui pra cima. Eu passo a chave aqui por dentro novamente, ó. Vem aqui também. Vem aqui também. Bom pessoal, eu coloquei aqui então todos os meus parafusos, certo? Aí agora eu venho pra uma parte muito importante, que é a hora de encaixar o truque do skate, certo? Bom, esse truque aqui ele já tá com a rodinha, mas na hora que chegar na parte de colocar a roda e o rolamento, eu já deixei um separado aqui pra ensinar vocês como fazer, certo? Eu vou colocar esse que já tá montadinho aqui só pra vocês entenderem como funciona. Mas enfim pessoal, agora o que você tem que entender? Existe uma posição certa pra encaixar o seu truque pra que ele não fique puxando, certo? Normalmente aqui, ó, esse parafuso central, ele tem que estar voltado pro centro do skate. Então se você deixar ele desse jeito, voltado pra fora, ele vai ficar puxando e você não vai conseguir andar. Então, ó, encaixa o parafuso central sempre voltado pro meio. Vai lá, encaixou no parafuso. Coloca as porquinhas aqui já pra agilizar o processo. Segura aqui embaixo pra não cair. E aí depois é só você vir... E aí depois é só você vir apertando. Bom, assim como vocês podem ver, já deixei aqui o truque ele semi-montado praticamente, só pra vocês entenderem, falta só dar os ajustes aqui no parafuso. Mas, ó, os dois parafusos centrais estão voltados para o centro. Então é assim que você deve montar o seu truque, certo? Agora eu vou vir aqui finalizando os ajustes necessários. Então eu venho, pego aqui a chave L, encaixo no parafuso que eu quero. E aí eu venho... Se liga só porque essa chave é muito prática. Você só encaixa aqui, apoia com o seu braço e vem rodando. Em poucos minutos já está pronto. Prontinho. Normalmente, galera, eu sempre costumo colocar na diagonal primeiro. Por quê? Dependendo do parafuso, então, da sua mesinha, se você colocar os dois do mesmo lado, ele pode puxar um pouco a mesa para esse lado que você apertou. Então, normalmente, eu costumo colocar na diagonal, certo? Então eu vou finalizar os ajustes aqui e aí a gente já vem para a parte do rolamento da rodinha, beleza? Bom, montei. Aqui está. Se você ver, ó, está bem firme. A mesinha não pode ficar com aquele joguinho para um lado e para o outro, certo? E agora a gente vai vir aqui, então, para a parte do rolamento e da roda, beleza? Normalmente, galera, o rolamento tem um lado certo para você colocar. O meu rolamento tem uma capinha protetora que serve para que a poeira não entre na espera, certo? Então, normalmente, essa capinha a gente sempre deixa ela para o lado de fora. Então, eu venho aqui e apoio a rodinha no centro do rolamento, encaixo e aí eu faço uma pressão para baixo para que o rolamento tenha uma fixação melhor, beleza? Se você rodar aqui, ó, a rodinha não está nem bambiando. Então, um teste que você pode fazer, por exemplo, se a rodinha sua, ela fica... Se o seu rolamento estiver encaixado torto, ela vai ficar rodando assim, ó, entendeu? Então, se você encaixou e viu que ela está desse jeito, faz mais um pouquinho de força para que ela encaixe de uma maneira mais certa, beleza? E um detalhe, se você quiser depois tirar o rolamento, você vai usar a parte final aqui do seu truque para apoiar a rodinha e você vai fazer uma força contrária para tirar o seu rolamento, beleza? Ele sai fácil. Feito isso, encaixa o outro rolamento. Fica até uma capinha dele aqui. Feito isso, encaixe o outro rolamento. E aí, assim como você pode ver, está rodando. Bom, aí eu vou pegar a porquinha. E um detalhe muito importante, galera. Quando você for apertar, normalmente, você vem com a sua chave 13. Por isso que essa chavezinha aqui é tão boa, porque ela já tem tanto de truque, quanto de mesa, quanto a parte do parafuso mesmo, que é a chave L e até a chave Philips tem aqui. E a chave 13, que é a chave de roda, certo? Então eu venho, aperto. Então eu venho, aperto. Bom, pronto. Finalizei aqui. Normalmente eu sempre gosto de deixar a rodinha com um leve jogo, para que o rolamento ele possa não ficar em atrito entre a porca e o truque, certo? Então eu deixo sempre ele mais solto, para ele correr com mais liberdade ou a porquinha ficar prendendo mais o giro dele. Então eu gosto sempre de deixar assim. E detalhe também, eu sempre coloco a porquinha em um nível onde ela vai ficar proporcional a essa partezinha final aqui do truque. Porque muitas vezes você vai cair de lado, mandando manobra, e aí essa partezinha vai gastando. Então eu já gosto de deixar aqui, porque vai gastando tudo ao mesmo tempo. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Esse daqui foi o nosso videozinho de como montar o skate. O skate está montadão aqui, ó. Você é louco, hein? Mas enfim. Esse foi o nosso vídeo. Te mostrando o passo a passo de como montar um skate. Certo? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu likezão pesado aí para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Compartilhe também com aquele amigo que está aprendendo a montar um skate. E é isso, pessoal. Ative também o nosso sininho. De notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai estar lançando aqui para vocês. Beleza? Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Te ensinando e te ajudando a crescer com a sua evolução de skate. Beleza, pessoal? Mas é isso. Tamo junto. Obrigado. Vamos lá a todos.